Salve, salve meus amigos, tudo bem? Espero que se enjova aqui, final de jogo na Fonte Luminosa. Palmeiras 0, São Paulo 0. Joguinho que certamente terminaria empatado, né? Por que eu falo isso? Os dois times jogou pra não perder, né? Primeiramente pra não perder. E se houver uma oportunidade no erro do adversário, fazer um golzinho e vencer o jogo, tá? Tava na cara que esse jogo terminaria 1x0 pra algum time, ou 0x0, né? Foi o que aconteceu, 0x0. Por isso que eu falo, cara, treinador brasileiro, não me adianta falar que Luxemburgo, Fernando Diniz, esses caras são ofensivos, não são. Treinador brasileiro, eu não vejo um ofensivo aqui no futebol brasileiro hoje, tá? Por isso que eu bato nessa tecla que tem que trazer estrangeiro de fora mesmo. A gente não tem mais um Tele Santana aqui no futebol brasileiro, né? Que jogava, esse sim jogava ofensivamente, né? Apesar que jogava com um atacante, mas o time todo subia pra ajudar, né? Esse atacante que jogava à frente. Então, cara, esse jogo tava claro pra mim, né? Vamos destacar a atuação. Já deixo aqui o melhor do jogo pra mim do São Paulo, tá? O melhor do São Paulo é o Thiago Volpi, né? Fez algumas defesas difíceis. E o senhor Daniel Alves, hein, Daniel Alves? Que gol você perdeu, Daniel Alves? Puta que eu pari, mais de um milhão pra perder um gol aquele lá, cara. Porra, faça-me favor, né, meu? Ainda teve tempo de arrumar a bola e pensar que eu ia fazer, cara. Porra, dá um toquezinho na frente do goleiro, eu não perdi. Eu não perdi aquele gol, porra. Não perdia. Porra, não é possível um negócio desse. Cara que jogou na Europa há tantos anos. O cara tem 40 títulos na carreira, chega na frente do goleiro e não fazia o gol. Porra, mano. O que que é isso? Poxa, chutou em cima do goleiro com a cera, dá um toquezinho por cima, porra. Ah, mano, eu não passo pano pra ninguém aqui, tá? Não passo pano pra medalhão, eu não passo pano pra moleque, eu não passo pano pra ninguém, tá? E o senhor Elinho, depois ainda vem gente falar. Ah, a torcida critica o Elinho, não é merecido. Ele teve poucas oportunidades, poucas oportunidades. O Elinho tá jogando em São Paulo desde 2018, porra. Lá num profissional, teve uma dupla, Batman e Robin aí, né? Que falou, logicamente mandando em direta pra quem tá criticando o Elinho, né? Falando que o Elinho teve poucas oportunidades em São Paulo. Porra, mano. Faça-me favor, né? Desde 2018 ele subiu. Lógico, ele não tá com aquela sequência de jogos sendo titular, mas um jogou outro e ele entra. E quando entra não joga porra nenhuma. Porra, eu não tô aqui querendo queimar o moleque. Eu acho o seguinte, ele é um jogador preparado pra jogar no São Paulo igual o Antony? Não é. Já ficou claro isso. Empresta ele pra um time melhor. Ele se destacando, aí traz de volta, porra. Com mais experiência. Ele tá sentindo. Porra, mano. Vai ficar insistindo quando? Até quando com o Elinho? Se você tem o Everton no banco, se você tem o Toró no banco, se você tem o Pato no banco, por que vai ficar insistindo com o Elinho? Porra, mano. Eu não tô querendo criticar o trabalho do Diniz aqui, mas... Cara, irrita, mano. Irrita. O Elinho não conseguiu se destacar contra o Agua Santa. Vai jogar um clássico? Porra, não vai. Tanto é verdade que foi substituído no segundo tempo. Por quê? Porque não jogou porra nenhuma e o treinador concordou com isso, né? Mas vamos lá. Atuações aqui, galera. Vamos pras atuações aqui. Pra mim, eu já falo o Volpe melhor do jogo pra mim, tá? Infelizmente, eu não queria falar de Pereba, mas... É o segundo jogo que eu acho que o Elinho joga mal. Então, Pereba do jogo é Elinho, tá? Ih, não adianta, mano. Ah, não adianta, tipo... Se você pega no pé do Elinho e do moleque... Eu pego no pé do... Alguém me vê pegar no pé do Igor Gomes e do Antony aqui? Alguém me vê? Eu não pego. E eles são moleque também. Começaram faz pouco tempo. Aliás, começaram... É bem depois do Elinho, né? Eu pego no pé deles? Não, por quê? Porque os dois, quando estão em campo, jogam bem. Eles produzem pro time dentro de campo. E o Elinho? O que o Elinho produz pro São Paulo dentro de campo? Me fala. Me fala o que o Elinho produz. Porra, mano. Não é questão dele ser moleque. Tô pegando no pé do Daniel Alves eu também. Seu Daniel Alves não pode perder um gol daquele lá, tá? Não se pode perder um gol na frente do goleiro. Um cara que tem o salário dele e a história que ele tem no futebol. Porra, o mínimo que se espera de um cara desse é tranquilidade na frente do goleiro e fazer o gol. Porra, eu não falo aqui por falar que eu faria o gol. Pô, acho que qualquer uma criança aí de 12 anos faria aquele gol que ele perdeu. Dubra de zaga esteve bem, cara. O Bruno Alves levou um cartão no segundo tempo por conta de um passo errado do Lisieiro. Lisieiro também, hein, Lisieiro? Rapaz, puta merda, hein? Que sono você entrou no jogo, hein, Lisieiro? Acho que a única alteração que o Diniz acertou, na minha opinião, foi a saída do Elinho. As outras duas ele errou. Tanto é verdade que o São Paulo levou uma pressãozinha do Palmeiras no final do jogo. O São Paulo perdeu a saída de bola, né? Aposto a saída do Hernandes. São Paulo, do Hernandes e do... Também, o Pato, cara. O Pato entrou para... O Pabllo também, cara. Hein, Pabllo? Puta, que partidinha, hein, Pabllo? Eu achei que o Pato entrou com mais vontade do que o Pabllo o jogo inteiro, cara. Incrível, né? Pabllo também, Pabllo. Pelo amor de Deus, hein? Você dominou uma bola na ponta lá, pô. Livre. Gol livre. Você dá um... Um chute forte, cara. Não gol. Você chuta lá na bandeira de escanteio, Pabllo. Porra, mano. Jogou nada também o seu Pabllo hoje, né? Eu coloquei o Elinho aqui como... Como o Perebo do jogo. Mas poderia muito bem colocar o Pabllo e o seu Daniel Alves também ao lado do Elinho, né? Aí a dupla de zaga se saiu até bem. Tchê, tchê. Não comprometeu. Reinaldo também não comprometeu. Nem o Juanfran. Vitor Bueno. Tava péssimo hoje o Vitor Bueno, hein? Péssima partida o Vitor Bueno hoje. Mas ele veio jogando os últimos jogos bem. Então tudo bem, né? É... Pabllo já falamos. O Hernandes teve uma partida razoável, né? Eu acho que quando ele saiu do time... O time perdeu a saída de bola. Tanto é verdade que o Palmeiras deu uma apertada no final do jogo. Agora vamos às estatísticas da partida aqui, galera. Vamos para as estatísticas do jogo aqui. Eu vou te falar, hein, mano? Puta merda, bicho. Eu, sinceramente, não vi evolução do São Paulo até agora, tá? Esse foi o primeiro jogo que foi exigido do São Paulo. E também não foi tanto exigido. O Palmeiras também estava com uma tirissa, né? Os dois times estavam sem vontade de ganhar a partida. Essa é grande verdade, né? Tava na cara. Pra mim, né? Tava na cara. Ou alguém fazia 1x0, ganhava de 1x0. Seja o São Paulo ou Palmeiras. Ou daria 0x0. Foi o que aconteceu. Jogo morno, cara. Teve algumas chances aí. Mais por falhas individuais. Do que jogadas individuais das equipes, né? Então vamos lá, galera. Deixa eu ver as estatísticas aqui. Vamos lá. Chutes a gol. Aí você vê, né? 17 pra cada lado. São Paulo acertou 5 no gol. Palmeiras 4. Posse de bola também igual. São Paulo 51. Palmeiras 49. Passes 470. São Paulo 4-4-2 Palmeiras. Faltas 13 a 12. O jogo foi muito igual, né? Cartões Amarelo. São Paulo tomou 2. O Palmeiras 0. Aliás, São Paulo. Começa outro ano e parece que a diretoria de São Paulo não fica atenta nas escalas de arbitragem. O Rafael Carlos foi bom. Ele foi bem hoje, tá? Ele foi bem. Não tem o que se falar da arbitragem. Não teve peso nenhum na partida. Mas todo mundo sabe que o cara é palmeirense, né? A diretoria de São Paulo. Vamos ficar atentos a isso? Vamos ficar atentos? A mesma coisa que quando joga São Paulo e Corinto. Vocês deixam apitar o Luiz Flávio. Porra, vamos ficar atentos à arbitragem também? Se bem que o Rafael Carlos, eu acho um bom árbitro, tá? E essa questão aí de pesar o clube do coração pra ele, eu acho que não pesa tanto. Tanto é verdade que o Palmeiras tentou simular dois pênaltis. Hoje ele não marcou, né? Mas, porra, vamos ficar atentos a esses detalhes também, senhora diretoria. Vamos. Não teve o cartão vermelho. Impedimento nenhum pra cada lado. Escanteio 7x4 pro Palmeiras. Um jogo muito equilibrado. Ficou de bom tamanho empate aí. Porque nenhuma equipe mereceu ganhar. Você sabe o que nenhuma equipe mereceu ganhar? Porque os dois treinadores entraram no jogo, primeiro pensando em não perder, e se houver uma oportunidade, tentar a vitória. É isso que a gente fala dos nossos treinadores brasileiros aqui, né? O Diniz, o Diniz, todo mundo fala que é um cara super ofensivo. Super ofensivo. Eu não vejo isso. Pelo amor de Deus, pô. Tamo acompanhando o trabalho dele e zoando o passado dele aí. Eu não vejo esse cara ofensivo que a imprensa prega nele. Mesma coisa no Luxemburgo hoje. O Luxemburgo começou hoje o jogo tentando explorar o erro do São Paulo. Se fechou lá atrás e o São Paulo errava passes, né? Aliás, as melhores oportunidades do Palmeiras foram em erros individuais de passe do São Paulo, né? Mas é isso aí, galera. Empate 0x0. Se a gente for ver bem aí os últimos resultados do São Paulo fora de casa contra os rivais, aí não tem sido nada bem. Então, dos males, o menor, né? Mas eu vou te falar, hein, cara? Eu sei que é começo de temporada ainda. É, porra, mas, porra, eu vou te falar. Eu não tenho mais paciência. Eu perdi a paciência com o São Paulo. Eu perdi a paciência. Eu não gosto de ver jogador em campo com tirissa num clássico, porra. Tem que ter vontade, mano. Não dá pra admitir mais isso, porra. É um clássico. Porra, se ganha um clássico, a equipe embala, pega confiança. A torcida pode brincar com os rivais no dia seguinte, né? E um monte de jogador com uma tirissa em campo do cacete, hein? Puta, puta merda, mano. Cacete, hein? Então é isso, galera. Essa foi a análise do jogo aqui. Lembrando que essa semana a gente vai soltar um vídeo aí com as maiores conquistas, os top 5 das conquistas do São Paulo, na minha opinião, tá? A gente vem abordar aqui alguma notícia que apareça aí durante a semana, né? A gente já sabe que contratação, pode esquecer esse primeiro semestre aqui, não vai pintar nenhuma, né? A gente vai ter que ir com esse time até o final. É por isso que eu falo que o Anthony e o Gorgomes fazem muita falta pra essa equipe, hein? E como fazem falta? Como fazem falta, hein? Porque a gente sem o Anthony, Guirinho está escalando um Elinho. Porra, mano. Pelo amor de Deus, né? Pô, e pior que tem opção, cara, pra você colocar no lugar do Elinho. Você tem o Everton, você tem o Toró, você tem o Pato. Porra, mano. Ficar insistindo com o Elinho até quando? Não dá, porra. Eu não aguento ver aquele jogo do Elinho, cara. Sinceramente. É tolerância zero, tá? É tolerância zero. O Pelinho tá tendo chance desde 2018. Tá jogando nada. Forte abraço, nação. Tamo junto. Salve, salve, o tutoror paulista.